Os cariocas, insatisfeitos com os rumos da política no Brasil, acordaram cedo neste domingo para protestar. Por volta das nove da manhã, a Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, já estava lotada. A polícia militar estima que 25 mil pessoas tomaram os dois sentidos da via antes do meio-dia. Já os organizadores falaram em cerca de 40 mil manifestantes. Vestidos com as cores da bandeira nacional, muitos carregavam faixas e cartazes para pedir a saída da presidente Dilma. Outros mostravam dizeres contra o PT. A multidão queria um basta um dos motivos principais do ato, a corrupção. Centenas de policiais acompanharam a marcha. Não houve registro de grandes confusões. Um número menor de pessoas defendia a intervenção militar. Houve relatos de que este grupo foi vaiado por outros participantes. A marcha, bandeira, jamais será vermelha! A marcha, bandeira, jamais será vermelha! A nação de todos os policiais, que ela vai bater no irmão para propagar! Betro Cerenciada Bege avali Obrigado.